Também foi aprovada na Câmara dos Deputados a medida provisória que retoma o programa Bolsa Família. Com isso, o valor mínimo de R$ 600,00 por família, além dos R$ 150,00 a mais por cada criança de até 6 anos, fica garantido. O texto da MP será analisado agora pelo Senado. Nós teremos ali a condição de integrar o Bolsa Família por vários outros programas, com habitação, energia para quem não tem, água para quem não tem, ali a saúde, a educação, esse olhar especial para quem mais precisa e ainda o Congresso melhorando a proposta. Destaco a inclusão socioeconômica ali, a garantia também de dar a mão de uma oportunidade pelo emprego, pelo empreendedorismo para quem mais precisa. Eu acho que essa votação, essa aprovação, ela retrata em compromisso com os mais pobres do Brasil.